O nosso projeto então é Vida e Saúde. O objetivo dele é condicionamento físico dos alunos de todas as comunidades, as comunidades que foram selecionadas. Para participar tem que ter 10 integrantes, a comunidade em que tem 10 pessoas, nós nos deslocamos e marcamos a data conforme o horário que essas pessoas podem participar. Crianças, idosos, todas as idades estão liberadas. Os dias da semana são duas comunidades por noite, então na segunda, na terça e na quarta são as noites que a gente atende as comunidades. Na quinta-feira de manhã aqui na sede das 7h30 às 8h30 da manhã. Também na terça-feira nós temos das 19h às 20h, que ele vem há mais tempo, o mesmo projeto que já se desenvolvia na comunidade do São José. Lá temos 32 pessoas. Somando o total de todas as comunidades, ultrapassam 170 alunos. É muito gratificante ver elas próprias, as alunas e os alunos, darem os seus depoimentos, em que sentiam dores e que essas dores eles não sentem mais. Da dificuldade de caminhar, da dificuldade de se organizar na casa e que agora está sendo tudo mais fácil. Mesmo até vestir uma meia, que antes o pé não subia e agora com atividade física ele sobe. São cinco anos na comunidade de São José e agora há um mês foi estendido para todas as comunidades que tiverem interesse. Então assim, é trabalhado com eles a flexibilidade e os alongamentos. Uma vez que são a cada 15 dias. Então muita música, muita alegria, muita diversão, muita música italiana. E eles têm uma tarefa para fazer em casa, toda semana. Então eu brinco muito, assim, na primeira semana era... Essa semana tem que pôr o pé em cima da cama. Lá de 15 dias o pé era sobre a mesa. E agora chegando elas dizem, prof, agora é na janela ou é na geladeira? Então assim, eles estão se alongando gradativamente, com calma. São todos exercícios que eles não são prejudiciais. Todos eles são dentro da dança. É uma atividade desenvolvida dentro da música. Por exemplo, você vai fazer a valsa ou a marcha alongando o braço. São atividades feitas dentro da música. Então fica o convite aberto a todas as comunidades. As que ainda não têm nos procurem, que vamos organizar uma data também para fazer. E o que precisa, assim, ó... Independente do que trabalha... Ah, eu trabalho na roça, eu tenho dor nos ombros. Ah, eu trabalho no sei o que, eu tenho dor aqui. Independente do tipo de trabalho, em que trabalho, em que setor trabalha, como eles dizem. Descer roça ou descer da cidade e chegar em casa. O que a gente vê, assim, o convite é para todos. É para o vovô, é para a criança, é para a meia-idade. São todos... Fica aberto para todos. Como é um projeto de iniciativa da Prefeitura Municipal. Então, o apoio não tem custo nenhum. É só vir e entrar nas danças, na atividade física.